Há alguns dias o Bloxfruits atualizou para update 18 e acabou que algumas coisas mudaram no jogo. Na verdade, ainda não se sabe 100% exatamente o que mudou, porque simplesmente o Bloxfruits deixou de fazer uma das coisas que eles sempre faziam todas as updates. Esse é o Discord do Bloxfruits. E toda vez que atualiza, vocês podem ver que eles colocam aqui o nome da update e eles simplesmente colocam o que mudou. Level máximo para 2.400, adicionado a Ilha de Chocolate, novo Raid Boss. E se a gente vir até aqui embaixo, literalmente não tem nada. A única coisa que eles postaram foi que foram feitas algumas correções de bugs. E isso são coisas que você praticamente não presta atenção, que você simplesmente não percebe. Pelo fato de estar como correção de bugs, às vezes o pessoal não lê tanto. E pela falta de todas essas informações, a gente não sabe exatamente 100% o que atualizou no Bloxfruits. Então hoje eu vou mostrar para você 10 coisas que atualizou no Bloxfruits e eu tenho certeza que você não percebeu. Esse é um que estava praticamente na cara de todo mundo. Alguns podem até ter percebido, mas eu acredito que outros não. Mas a animação do guepo, do pulo, mudou, né? Vocês podem ver que antes existia essa parte branca, né? E olhando assim de longe, talvez você não perceba. Mas foi adicionado esse efeito preto, tanto se você pular para o lado, enfim. Foi adicionado essas partículas a mais. Agora, todos os vendedores de fruta foram mudados para essa skin, mas isso não é tão óbvio assim. Mas o que mudou foi que a fruta, o nome do vendedor de fruta foi mudado para Bloxfruits Gasha. E o nome do Usopp também foi mudado. Onde antes era Lord of Destruction e agora é Stick the Teacher. Tipo, seria Professor do Instinto. E um outro NPC também que foi mudado foi o Vendedor de Aura. O Vendedor de Cor para o Haki. Antes ele era chamado de Master of Enchantment. Inclusive está aparecendo aí na tela. E agora ele é Master of Auras. E sim, realmente está sendo chamado de Aura. Até as habilidades que o próprio Rei Leg vendia agora mudou. Agora é Air Jump, Aura que seria o Haki do Armamento. E o Passo Instantâneo continua a mesma coisa. Mas agora o Haki do Armamento se chama Aura. E finalmente, uma das coisas que mais me agoniava aqui no Primeiro Mundo é que antes você conseguia armazenar as frutas, mas você não conseguia tirar elas. E agora você simplesmente consegue desarmazenar as frutas. Não que isso seja uma boa coisa para mim, mas às vezes alguém que está começando, alguém que queira trocar de fruta. Agora você que tinha fruta guardada aí no Primeiro Mundo, você pode desarmazenar. E antes você não podia. As espadas agora, elas acompanham a cor do seu Haki. Então se for, por exemplo, se você está com o Haki vermelho, ela vai ficar vermelho. E independente da espada que seja, tá? Ela sempre vai manter a cor do seu Haki. Você pode pegar qualquer espada e ela sempre vai estar com a cor em volta do Haki. E com o Haki colorido, ele simplesmente vai ficar com uma linha preta em volta, mas não vai ficar acompanhando a cor igual era para ficar acompanhando. Porque o Haki colorido, vocês podem ver, ela tá vermelho e vai mudando. Mas cores sólidas, né? Tipo igual a última do Jelly que a gente pegou. Aí fica na espada tudo bonitinho. O nome das raças mudaram. Antes era Fish, Sky e Mink. Agora mudou para Shark, Angel e Rabbit. Ou seja, o Shark é o antigo Fish, o Angel é o antigo Sky e o Rabbit é o antigo Mink. Então as raças agora chamam da sua maneira. Os bundles que estão em promoção limitada na loja, quando você compra as frutas, elas vão para o teu inventário de itens. Elas não são equipadas direto. Então você pode usar elas para trocar. E também dependendo do seu level, a quantidade de fragmento, money, vai ser diferente. Se você estiver no primeiro mundo, você não vai ganhar fragmento. Você vai ganhar bem menos money e assim consensivamente. Aqui no segundo mundo você vai ganhar uma certa quantidade e no terceiro também. Então esse é o máximo que você pode conseguir aqui com essas ofertas. O nome dessas novas ilhas que foram adicionadas se chama Polo Norte. Essa daqui é uma ilha do segundo mundo. E ela vai acabar sendo do mesmo jeito no primeiro. E elas são diferentes da ilha que está no terceiro mundo. Então se você quiser encontrar o NPC, basta você pegar aqui ó. Ali é a frente da ilha, que é igual. E você vir nessa direção aqui, você vai encontrar essa barraca que tem um boneco de neve. E aqui dentro vai estar o Magic Elf. E aqui mais para a esquerda, mais para a direita, entrando ali, aqui você encontra o Grady Elf. Então assim você consegue basicamente todos os NPCs em todos os mundos. Tem tanto no primeiro, tanto no segundo. E no terceiro vocês já estão acostumados. E como não foi real oficial lançado e colocado isso como pauta, o novo evento que rola a cada uma hora, então você pode cronometrar no seu relógio. Por exemplo, vai funcionar sempre a 6, a 7, a 8. Só que eu te indico a entrar pelo menos 1 a 2 minutos antes, você vir se preparar aqui na ilha. Porque só quem estiver dentro desse círculo verde vai ganhar o presente, tá? É um presente para cada pessoa que está dentro do círculo. Então não adianta você querer tentar pegar todos os presentes. E também não dá para farmar e ficar, porque você não sabe o lugar que o presente vai cair. Mas você consegue farmar os presentes. Dentro desses presentes existe a possibilidade de vir qualquer fruta física. Seja ela normal, mítica, lendária, enfim, pode vir qualquer fruta. E além de tudo, está dropando um dos itens mais sensacionais, que é o terceiro item mítico. Os caras simplesmente adoraram começar a lançar item mítico. Eu até agora não tenho até o momento, mas é uma capa mítica que é o... Hatch Clow, acho que é assim que fala, alguma coisa assim, Cape Clow, alguma coisa desse gênero. Que é a capa do Papai Noel, onde ela tem uma movimentação incrível. E provavelmente ela só vai ser dada nesse evento. Então você precisa correr para conseguir pegar ela. Eu espero que tenha dado para ouvir o barulho de comer na fruta. Eu não sabia que tinha esse barulho. Bom, se tinha eu nunca ouvi. Então fica aí uma curiosidade de brinde. Mas a décima curiosidade é um pouco sobre as frutas. Na verdade é uma coisa que talvez existem mais frutas, só que talvez as pessoas ainda não saibam. Porque basicamente no fruto de... no ramo de fazer as coisas, de refazer, né? Existe o rework e o remake, né? Que as pessoas acabam confundindo. O rework é quando você retrabalha. Então, por exemplo, você pega algo como base em algo ali, tipo a light, a luz. E você refaz aquilo. Outra coisa é você, tipo, literalmente pegar a luz e mudar para, tipo, sei lá, para laser, tá ligado? E daí você meio que refez, entendeu? Então, tipo, essa é a diferença entre rework e remake. E muita gente tinha até falado que a Dark tinha tomado um remake, um rework, enfim. Mas não foi nenhum dos dois, tá? A única coisa que eles fizeram foi completar a fruta. E foi adicionado alguns efeitos visuais. Inclusive eu fiz um vídeo aí mostrando sobre isso, né? Vai lá ver no canal mais completo para vocês entenderem o que eu estou falando. E muito provável que mais frutas tenham sofrido essa calibração, esse melhoramento visual, né? Só que como é algo que não foi notificado, tipo, olha, eles colocaram, ó, melhoramos o efeito visual de tal fruta. A gente não sabe ainda, eu pelo menos não sei exatamente. Até porque tem frutas que a gente nem é tão acostumado a ficar comendo todo dia. Tem pessoas que nem usam as frutas. Então, pode ser que mais frutas tenham recebido esse tipo de melhoramento, né? E a gente não saiba. Então, né? Será que tem alguém que sabe alguma fruta que ainda não foi melhorada? E essas foram as curiosidades que eu consegui reunir sobre o update 18 aqui no Bloxfruits. Obviamente que não tem nada 100% escrito, tem só algumas coisinhas. Mas o resto foi tudo informação minha que eu corri atrás e busquei para vocês. Tem até algumas pessoas falando que essa não é o update 18, é o update de Natal. Talvez pode ser considerado, mas tipo assim, ah, não vai... O evento é de Natal, então eles estão divulgando o evento de Natal. Mas rolou sim uma update, porque tipo, simplesmente foi adicionado ilha, foi adicionado algumas coisas. Então, é um update. Talvez não seja nomeado como update 18, mas até a comunidade, o Wiki, tá todo mundo chamando de update 18.